Quando o próximo astronauta chegar à Lua e andar na superfície, vai enfrentar níveis de radiação 200 vezes maiores do que na Terra. Segundo a CNN, os astronautas da missão Apolo carregaram dosímetros à Lua para medir a radiação, mas os dados nunca foram relatados. As primeiras medições sistematicamente documentadas de radiação na Lua foram realizadas em janeiro de 2019, quando a missão da espaçonave robótica Chang'e-4 da China pousou no lado afastado do satélite, de acordo com um novo estudo publicado na revista Science Advances. Astronautas em missões lunares experimentariam uma dose média diária de radiação equivalente a 1.369 microsieverts por dia, cerca de 2,6 vezes mais do que a dose diária da tripulação da Estação Espacial Internacional, disse o estudo. A radiação é a energia emitida em ondas ou partículas eletromagnéticas. Isso inclui luz visível e calor, radiação infravermelha, que podemos sentir, e outras que não podemos, como raio-x e ondas de rádio. No entanto, os astronautas enfrentam várias fontes de radiação potencialmente prejudiciais no espaço. Isso inclui raios cósmicos galácticos, eventos esporádicos de partículas solares, quando as partículas emitidas pelo Sol se tornam aceleradas, e raios gama das interações entre a radiação espacial e o solo lunar. A atmosfera da Terra nos protege em grande parte destes eventos. A exposição à radiação é um dos maiores riscos para a saúde dos astronautas, já que a exposição crônica aos raios cósmicos galácticos pode induzir catarata, câncer ou doenças degenerativas do sistema nervoso central ou de outros sistemas orgânicos, disse o estudo. Além disso, a exposição a grandes eventos de partículas solares em uma situação com blindagem insuficiente pode causar efeitos agudos graves, acrescentou o estudo. Cientistas da NASA descreveram a radiação como um dos cinco perigos do voo espacial humano e o mais ameaçador. Durante a missão lunar Artemis, os astronautas deverão permanecer na superfície da Lua por uma semana e realizar um mínimo de dois passeios lunares. Apesar dos astronautas permanecerem na Estação Espacial Internacional por um ano ou mais, a ISS fica dentro do campo magnético protetor da Terra. Isso significa que, embora os astronautas sejam expostos a níveis de radiação dez vezes maiores do que na Terra, é uma dose menor do que o espaço profundo reserva. Uma missão à Marte provavelmente levaria de dois a três anos e uma dose muito maior de radiação. Veículos espaciais profundos, disse a NASA, terão blindagem protetora, dosimetria e alertas. A pesquisa também está sendo conduzida em produtos farmacêuticos que podem ajudar na defesa contra a radiação, acrescentaram os pesquisadores. A Agência Espacial Americana disse que terá detectores de radiação e um abrigo seguro a bordo de todas as cápsulas da Órion voando para a Lua. Os pesquisadores alemães responsáveis pelo estudo sugerem que os abrigos construídos com terra lunar, material prontamente disponível para estadias de mais de alguns dias, devem ter paredes de 80 centímetros de espessura. Se for menos espessa, a radiação passaria por ela. Se for mais espessa, o material lunar emitirá sua própria radiação secundária, criada quando os raios cósmicos galácticos interagem com o solo lunar. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma